E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje o mestre mandou, o que que é o mestre mandou? É o seguinte, estamos ao vivo agora, olha o chat, olha o chat, cadê o chat? O wi-fi tá ruim? Estamos ao vivo agora, estaremos jogando Free Fire e ranqueada do usado E o pessoal vai doar estrelinhas com o mestre mandou e alguma coisinha, certo? Aí a gente vai ter que fazer o mestre mandou ao vivo na hora, não interessa o que que acontece No máximo acumula dois mestres mandou caso o pessoal mande muito rápido E aí quando tiver dois anula o outro e vai indo assim, a gente vai anulando E aí a gente vai jogando, mano, é desafio dentro de jogo, fora de jogo, o que que for ali, mandar mandou Pode ser dentro do jogo ou fora do jogo ou outro multiverso Ó, vocês podem mandar a gente cair em cidade, pode mandar cair separado, pode mandar sair no soco no início Mas espera aparecer um mapa pra poder, né? O mestre mandou cair um em cada ponta do mapa Ah, mas já começou trolando já também, né? Eu pulo aqui, no início Você pula no final? Tem que parar de seguir, senão a gente vai pular junto Beleza, beleza, beleza Beleza! Surtado Eu só tô... Só a música da Tati Zaki Você é uma diabo? Não, surtado Aí a parte do tava lembrando de você em cima de mim É quando o cara te mata e vai lutar seu corpo Cada um na parte do mapa, eu caí na parte assim Já vou morrer, já que a gente me seguiu Meu Deus, se esconde, Rosane, se esconde Entra numa casa e... Olha, eu tô caindo no pior lugar possível Ah, olha onde eu tô! Tem uma casa, um morro e uma casa Ah, pra mim pelo menos tem um pador de colete ali Eu tô só... O molequinho travesso no final do ano novo, né? O molequinho travesso? Tá correndo no meio do morro com uma biribinha, ó Soltei a biribinha Aí, ano novo! Mestre mandou os inscritos dar like e o Nenho fazer a primeira kill com pistola Eita, amor! Aí o Juan pegou pesado É só eu não fazer nenhuma kill Ele foi fofo e deu uma chinelada na sua cara no final Mano, mas como que eu vou matar alguém de pistola? Eu tô sozinho contra dois, cara Pistola de cura! De pistola de... Meu Deus, tô vendo gente O problema é que eu tô sozinho contra dois Eu vou ter que dar um tiro no cara e depois finalizar de pistola, eu acho Vamos ver se vai dar Se eu achar alguém, né? O mestre mandou trocar os fones de ouvido Você tem carro aí? Porque aqui não tem Pera, mas é os fones de ouvido eu com a Rosane ou... Um lado com o outro lado? É, tem que ser específico nisso aí também Ah, mentira Ih, tem um cara aqui Vamos trabalhar pra fazer primeiro aqui de pistola Vou escutar o seu Vou escutar o seu, senão eu escuto Vou pra esquerda, esquerda Ai Tem dois Ele correu pro amigo dele Você não conseguiu fazer essa primeira kill de pistola Eu não consegui nem fazer a primeira kill Nossa, foi você? Boa Eu não tinha pistola, desculpa Ele é... Tá esquerda aqui, ó Embaixo, embaixo É outro cara Entrou Entrou aqui, entrou aqui Saiu aí, saiu aí Não, tem outro, outro, outro Tinha mais um aqui, ó Tem dois caras aqui O mestre mandou cair em cidades que comecem com as letras de seus nomes Eu vou ter que cair em rin Eu vou ter que cair em mil Que é a letra mais perto do meu nome Ah, posso cair em Riverside Porque eu não tenho nenhuma cidade com o meu nome Quem é que cair em rin, irmão? Eu sei quem cair em rin Quem? O álcool Eu vou morrer já É fígado Ah, merda Errei eu de novo Mestre mandou pegar só a equipe nível 3 Rosane Ele ali, ó O mestre mandou só pegar a equipe nível 3, Rosane Só pegar a equipe nível 3? O mestre mandou não lutear até a primeira safe Tá bom O mestre mandou não lutear até a primeira safe, Rosane Tem que ficar parado agora Não pode lutear mais Tá bom Então eu vou subir aí, tá? Tá Ai, ai Eu tenho arma, eu posso ir Ah, tá aí já Ah, morri Ai, que saco Vocês não querem ver gameplay, né? O mestre mandou a linha jogar e o Lucas assistir Mochila não pode Já liberou Ai, graças a Deus Nossa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá matar aqueles caras lá que me mataram É isso que eu vou fazer Eles devem estar lá ainda Porque pra cair Riverside No começo do jogo Você já tem Treinou a atirar? Eu não Não, você atira com o xixi Demorou Ficou melhor até É, ficou melhor até Não é melhor você virar a mira pra cima? Não Relaxa, Rosane Ai O mestre mandou o Nenho fazer dez polichinelos Ah, não O mestre mandou o Nenho fazer dez polichinelos E agora? Eu vou ficar andando aqui com o louco Ai, Rosane Tem coisa aqui no dez Toma, agacha Vem mais pra cá, ó Dez Vamos Ah, ficou tampado ali Vai Corre, Rosane Como é que levanta? Contro Oh, Rosane Pode apertar o WSD Não funciona Pra que serve o WSD? Pra andar Igual no jogo Se você apertar os bagulho de coisa aqui, ó Cancela o de correr É que lá tem que segurar o de correr E apertar o WSD, né? Não Alguém manda outra pra cancelar essa aí Fazer um favor? Eu não tô gostando Mas os controles vão continuar Aí, vai Os controles vão continuar divididos Não, não vai não Esse é o morro rolando Não tem ninguém? Que bom Que bom Vamos fazer boia Vamos fazer boia Esperando a gente enfrentar alguém, né? Mas depois que enfrentar alguém vai morrer, gente A gente vai morrer A gente vai morrer Fiquei só esperando pra você ver Tem negócio de ver, esse ali? Peraí Vamos lá ver Aí Não tem Peraí, eu quero pegar o facão Quero pegar o facão F Ah, você não pega aí Só apertar o botão Como é que botar a arma? É um Opa Pera Ai meu Deus Como sai disso? Que era saco, né? Deixa eu deixar aquela coisa aqui Melhor Chegou a estrela Chegou a estrela E esperar fechar Porém continua com os Controles divididos Nossa, mano Ela não gosta de nós O que ele tem que fazer? O mestre mandou chegar na safe Agachar Abaixar Quando chegar na safe E esperar fechar Porém continuar com os Controles Divididos Então a gente tem que ficar de camper Quando chegar na safe É Até a próxima safe É Ó, vamos na casinha dos 300 ali, ó Ai, pera Essa aqui, ó Essa primeira ali Ah, meu Deus Vira pra cá, vira pra cá Não entra no drone, não Você vai ter que me falar o comando, amor É aqui, né? É aqui Não precisa, eu troco aqui Tá Vira pra cá aqui, ó Entra aqui na casinha Vamos ficar de camper aqui Não, aí é ruim, aí é ruim Tem na frente Por que a gente não fica ali? Para quieta Para de correr Ela mandou agachar Sobe aí Mais uma Tô ouvindo o Tiring Clock Mais uma, volta Tem gente atrás Vamos ali Não passa muito perto da porta Se não explode Ó De onde a gente vem? De lá Tinha gente lá Tinha gente aqui, ó É E tinha um aqui também, né? Vai na outra janela Ó, carro Carro direita Carro aí, ó Carro aí, ó Vira, vira a câmera Não Tô louco Era pra trás Não pode ali Ele vai explodir Agora tem que esperar fechar Dezoito vivos Dezoito vivos Vira a câmera aqui Vou lá em Clock, vê Vira pra cá Direita, amor Direita Olha lá onde tá os Eu vou ali naquela janela ali Fechou a ser Já pode sair já Tá, pera Tem alguém aí, ó Vira pra direita Mais pouco Tá aqui, ó Tá por aqui Não tá não Aqui Quer ir embora? Aham Já pode sair Vaza É, como é que muda o gel? O mestre mandou jogar as armas fora O mestre mandou jogar as armas fora Que arma? As armas Oh, meu Deus Mas anula Ah, não anula O dividido ainda, né? Ai, o que a gente vai fazer? Correr é uma coisa boa, Rosana Que você pode fazer, sabe? Ali é o carro Não, pera É um carro É um carro ali Ui, se a gente pegar um carro Não, tem um carro ali, ó Mas a gente vai lá Dar uma arredada, né? Ele tá olhando pra cá? Tá nada O mestre mandou falar igual a vergonha da profissão Claro que tá usando dois O mestre mandou falar igual a vergonha da profissão Eu queria puxar Eu achei que ele tava olhando pro outro lado Eu achei que ele tava olhando pro outro lado É difícil Você é a vergonha da profissão Você desliga esse cérebro à noite Isso mata a gente Isso mata a gente O vídeo vai acabando por aqui Não se esqueça Se você quer mais esse vídeo Deixa o seu like Quer participar também dessa brincadeira com a gente Fica de olho nos vídeos Segue a gente no Facebook Aqui, ó A gente sempre avisa no YouTube Só dá uma exclamação Notify nas lives Você sempre será notificado, tá bom? Beijo a todos Fiquem com Deus Beijo pra vocês E tchau